o salve galera do youtube era corra e voz voltou galera regaço lexão sou fã dele ele postou o vídeo mano hoje nós vamos fazer um desafio aqui de futebol eu conto trem bala eu já fiz desafio contra o isaac não fogo no isaac ave maria o isaac não clicou no futebol né minha tropa não trocou agora esse aí para ser melhor que nós só do meu emulador mesmo e olha lá o pai é camisa 10 né entendeu então esse carinha aqui desafiar a lenda no aí tá me tirando demais rapaziada mano vamos fazer o seguinte nós vamos para o ímpar você escolhe um desafio eu escolho o que eu vou escolher o seguinte rapaziada eu vou escolher esse desafio de cara porque senão daqui a pouco não vai tá cansado o desafio é o seguinte goleirão ali e vai ser um v1 eu conto o caso entendeu um v1 entendeu ele vai vir aqui no meio de campo que vai ter que passar de mim e finalizar só que atenção ele vai ter que finalizar antes de chegar na área quantas chances para cada um 3 e fazer mais gol ganha eu vou começar que eu começo a ter então então bora rapaziada mano já vou começar aqui a fazer porque o trem bala ele é meio fraco é três chances três chances já deu piruleta ele foi assim voltou ficou com medo do chute da venda será monstruoso rapaziada eu não tenho muita coisa nesse desafio mano porque é mais um chute né mano lembra também minha tropa e o está aí você não sabe mas hoje tudo isso ele é bom para mim tá também agora pega aquele goleiro é bom é bom eu tenho que não posso vacilar não é bom é bom é bom é bom é bom eu vou ter que fazer mano eu quero ver me deixa eu tirar uns uns 20 segundos para dar um descansar e agora agora eu já tô na desvantagem vou tirar uns uns 20 segundos e para dar um descansar O melhor do mundo Obrigado, meu Deus Pelo amor de Deus, cara Vamos embora, minha tropa Ah, se cansar, né? Cara, né? Eu quebrei a coluna Mas eu sou de Deus Rapaz, eu dei mole demais, tropa Fui driblar, mano O Carlos fez só o básico Mas eu cortou pra direita Chutou Se eu tivesse feito mesmo Eu acho que eu podia estar Feito pra mais um, né? Mas vamos que vamos Tem mais uns três desafios ainda Um a zero pra você, rapaz Agora eu que escolho, né, rapaziada Acho que eu vou escolher O que eu mais prefiro, mano Bater e falta, minha tropa Vamos bater uma falta Vamos ver quem é o melhor, hein, mano Goleirão aqui, profissional Arnaldo Júnior Rei das novinhas, minha tropa Dá um zoom Cosplay do Nobru Apelão Qualzinho, minha tropa? Ai, Calica E o Isaac ali, tropa Chutando bola solitária É o deus do capa Por enquanto, mano Você pode ir filmando aqui Porque esse aqui O povo vai cortar E vai botar lá no tico-toque, rapaziada Não passou Profissional, rapaziada Grava esse travessão aqui Do nada Não passou pertinho Nossa, mano A fala tem que prender Essa bola tá fazendo muita culpa, tropa Só bora pro próximo desafio A bola sem barreira Porque os meninos estão com medo, tá ligado? E o goleiro também Ele é profissional, tá ligado? Rapaziada O Trimbala vai tá começando Então Pode ir Eu ia começar, mas Tá bora, minha tropa? Vai, Trimbala Tá medo, Du? H1 Poxa, era isso, é? Vai alternado? É alternado? É três tiros livres pra cada um, tropa Vamos ver, tropa Vamos ver Fica rico Tá Piga Rapaz, que porrada Quase Comuné de ferro, tropa Ex-profissional do time Atlantis Aqui não tem condição, não Cara da derrota Cansar, né? Só vez, Trimbala Não vou atrapalhar, meu Fala pra você Tenho dó do goleiro, hein? Aí, rapaziada Trimbala é bom de bola, né? Você que não está bem cansadinho, tá ligado? Como essa falta aí? Vamos ver, tropa a minha já Ela vai trembala E ele prova Seu mãozinha Camisa do Flamengo Sem ser flamenguista Que sangue de Jesus Mano, se ninguém fizer nenhum gol Ou se ficar um a um Nós vamos continuar A bola parece que é Bicho, rapaziada É até difícil fazer gol Porque o goleiro é muito grande, tá ligado? Então acho que eu vou ter que optar pela bomba Coitado do goleiro, cara Não tem dó Nossa, mano A bola Último chute, hein, tropa? Foi mal, galera Desculpe decepcionar vocês Oxi Lá vai trembala Último chute seu, mano? Eita, você está passando a linha, tropa Roubando? Lá vai trembala Ele que é profissional player de 3-file Deve ser zagueiro, certeza Uma coisa eu sei que eu não nasci, mano Zagueiro não Vou se depender de viver pra isso Falei que você deve ser zagueiro Mas acho que você deve ser gandula Profissional, rapaziada Ai, cara Mano, eu falo profissional Mas é zoando, tropa Eu jogo só de vez em quando Tem o campo de futebol Mas quando você tem a piscina Você não gosta mais de banhar, tá ligado? Como você banhava antes Se você fosse em algum lugar que tem piscina Igual que às vezes você tem o campo de futebol Ou um skate Você vicia no começo Mas depois você cansa Esse dia eu estava vendo um status As coisas te cansa Ok, ele ganhou duas, né, rapaziada Ele ganhou dois desafios Conta 2x0 pra ele Então, mano Eu vou facilitar pra ele Pra ele já ganhar logo Que eu já estou só o cansaço Que é o desafio do pênalti Um pênalti pra cara, entendeu? Vai ser como se fosse no bombapete Um acertou Depois o outro errou E depois já acabou Vai Você começa Você começa, mano? Vai Esse é o menino que dá o... É, errou Graças a Deus Ai, que bola dura Tu tá ficando doido Rapaziada Quis fazer aquele negócio aqui, ó Fingindo que ia chutar Vai ter um delay Nossa, mano Doeu demais, velho Nossa, olha aqui Tá vermelho, mano Tu amei o pé? Oxe Pode? Tropa, ó Eu vou te explicar um negócio pra vocês Teve uma vez na escola lá Que a gente foi jogar Um campeonato E eu errei o pênalti Que ia dar classificação Pro meu time Então, eu meio que Fiquei traumatizado Com o pênalti Comecei a treinar pênalti Muito em casa E pênalti é uma coisa Que eu não erro, tropa Bora ver Bora ver Só aquele cantinho que eu acerto também O outro, pra te tentar Não acerta não Errou, acabou, hein Errou, acabou aí, rapaziada Não, era três? Tropinha Será que eu tô vingando o gol dele? Já tô correndo? Tipo, você vem chegando pra perto Eu vou lá e bato Dois dá um, hein, tropa? Já fez prevenção E quem perder, rapaziada Vai levar bolada É, rapaziada É bom que o primeiro já errou, né Eu já vou tentar acertar o meu primeiro Já tava vendo Tomara que ele erra tudo Pra pelo menos Eu vou ter três chances Pra acertar pelo menos uma No mesmo lugar Os três no mesmo lugar E vou, acabou Bota no soco pra cabeça Você vai tomar uma bolada, cara Se você perder agora Meu Deus do céu Essa bola tá estranha Eu tô fazendo cast Vamos fazer um desafio melhor Vamos fazer um desafiozinho melhor Entendeu? Você que sabe Ou a gente vai ter que chutar do meio de campo E acertar o gol Sem a bola constar no chão Ou a gente faz o primeiro desafio Que a gente fez Não, quem fizer o gol Primeiro ganha Quem fizer o gol Primeiro ganha Dois, hein, tropa? Bora ver O Carlos ganha O trem bala já vai logo Tomar aquela boladinha Não pra ficar livre Tomou Já tomou A bolinha viajando Opa, agora foi o trem bala, hein Será que agora é a vez do trem bala Dá o mesmo corte De lá de... Ih, só a disco Olha só a figura Aí vai Ó, cortou pra lá Chutou Cara, ficou com o rebote Bora ver o que é que dá aqui agora Vem aqui pra trás Pra dar aquele drible Cortar de novo Será que chutar? Será, minha tropa? Será que vai ser agora a vitória? Chutou de esquerda Nossa, minha tropa Bora ver o que é que vai dar Soltou a bola de novo A bolinha lá Ih Tem bala de novo Com ela Bora ver Esperando seu adversário de novo Novamente Seu adversário Oi Já veio por aqui O trem bala tomou força Não sei de onde pra correr atrás dessa bola Tentou passar de letra Não deu O trem bala pegou ali a bola de novo Pelo amor de Deus Bora, tropa O goleiro soltou de novo O que é que vai dar aqui, hein Carlos com a bola Passou Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Carlos Então, ó Ganhou Parabéns com a medalha aí Full ouro, hein Pra você Quer saber não Vai pro gol, trem bala Toma uma bolada Ligeia, ligeia, ligeia Acertou, acertou Vai, vai, bora Foi um bom desafio Se vocês quiserem um desafio Trem bala Isaac FF Vou fazer aí pra vocês Tamo junto Trem de outra dimensão Trem de outra dimensão Faz com o pé no banco Eles não entendem nada não Chapolin do Grau, mano Conhecido Tá ligado, mano? Trem de outra não